Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Porque aqui comigo vocês sabem que tá tudo bem. Muito bem, vamos lá para a nossa próxima aula, quer dizer, não vai ser aula, opa! Agora eu vim apresentar aqui para vocês o nosso trabalho desse semestre, certo? É um vídeo extra, não tem nada de aula, é só para eu apresentar para vocês o que vocês vão ter que fazer para eu avaliar vocês qual vai ser o trabalho desse semestre. Vamos lá! Lembra que nossas últimas três unidades a gente viu hurt, ou seja, coisas que machucam, que dói, né? Então a gente viu lá dor de cabeça, dor de barriga e assim por diante. Vimos meios de transporte, vimos alguns meios de transporte super interessantes, então a gente vai mexer com isso também. E vimos sobre os meses do ano, ok? Então o que a gente vai juntar? A gente vai bater tudo isso no liquidificador e vocês vão me encaminhar um vídeo, certo? Contando uma história e essa história vai ser da cabeça de vocês. Vocês vão criar essa história do zero, certo? E essa história então vai ter que ter esses três elementos. Nessa sua história precisa conter algum tipo de machucado, em inglês, certo? Então algum tipo de machucado. Nessa sua história precisa conter algum tipo de meio de transporte, em inglês, beleza? E também precisa ter algum mês do ano, em inglês, certo? Então você pode criar uma história contendo esses três elementos. Machucado, em inglês. Meio de transporte, em inglês. E mês do ano, em inglês, beleza? Pode ser uma historinha simples, simples no sentido de curtinha, certo? Você pode criar bastante. Você pode utilizar até uma historinha que já existe e adaptar. Por exemplo, um chapéuzinho vermelho que contém esses três elementos. Você pode criar do zero. Você é a sua escolha, beleza? Só precisa conter esses três elementos. Importantíssimo. Precisa conter esses três elementos. Beleza? Então é isso, gente. É um videozinho bem curtinho. Pode ser no máximo uns dois minutinhos só você me contando a história bem legal, beleza? Você também pode se caracterizar. Você pode utilizar os seus brinquedos para representar essa história, tá? Elementos da tua casa. Você pode imaginar e criar bastante, beleza? Então é isso, gente. Esse é o nosso trabalho de hoje, desse semestre, ok? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, um queijo e tchau! 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 Obrigado.